Olá, meninas! Hoje eu vou falar para vocês qual é a melhor fórmula para melasma. Então, fiquem aí! Meninas, a melhor fórmula para melasma é a fórmula que vai eliminar as manchas da sua pele, seja no seu rosto, no seu colo, pescoço, braços. A melhor fórmula é a que vai resolver e não vai deixar fazer rebote. O que é rebote, para quem não sabe? Rebote é a volta do melasma pior. Este é o rebote. Como vocês fazem para usar a melhor fórmula? Adquirindo de quem é especialista e entende tudo sobre formulações. Entende tudo sobre manipulação de ativos para melasma. Sejam ácidos, sejam calmantes, sejam despigmentantes. Quem manipula a fórmula de vocês, como eu, que sou uma farmacêutica magistral, tem que saber o que está fazendo. Qual é o pH de estabilidade? Que ácido vai combinar com aquele antioxidante? Que ácido vai cortar o efeito daquele antioxidante? Então, gente, um farmacêutico perto de vocês que tem melasma é fundamental. Não adianta só descobrir a identificação do melasma. O que resolve é uma boa formulação. Então, gente, vou dar um exemplo para vocês. O ácido gálico. O ácido gálico é um ácido que tem uma característica de desestabilizar os outros componentes da fórmula. Mas eu não posso indicar só o ácido gálico. Eu tenho que indicar o ácido gálico e outros ácidos. E eu quero que o meu cliente, que a minha paciente, use tudo. Como é que eu faço? Eu não posso misturar com outros componentes, mas eu preciso que você use tudo. Eu tenho que colocar o ácido gálico numa embalagem específica. Eu coloco de um lado, tem dois orifícios. Eu coloco de um lado o ácido gálico e de outro lado os outros componentes, para que tudo funcione. Aí eu fecho a embalagem. Vou até mostrar para vocês como é interessante. Eu fecho a embalagem. E quando vocês forem usar, vocês podem apertar os dois. Está vendo, gente? Você pode apertar hora um, hora o outro. E eles só vão se misturar na hora que você vai aplicar no seu rosto, na sua pele. Então, são detalhes que fazem toda a diferença. Se eu misturar antes, e você já receber na sua casa tudo misturado, o produto não vai ser tão eficaz. Porque o ácido gálico vai estragar os outros componentes, vai desestabilizar. Então, gente, essas e outras informações, vocês terão na minha imersão, que já está gravado na Hotmart, pronto para vocês acessarem, com todo o segredo para você conseguir silenciar o seu melasma. Se você tem interesse, clique no link e descubra tudo isso. E ainda você leva um e-book de graça com o skincare do melasma. Porque se você não sabe, se você tem melasma, apenas com um skincare adequado, você consegue tratar na sua casa. Não precisa fazer peelings, não precisa fazer procedimentos de laser. Mesmo porque muitas pessoas estão tendo muitos efeitos colaterais de piora. Então, gente, quer saber mais? Clique no link e me siga nas mídias. Curta esse vídeo e compartilhe. Até a próxima!